O NOSSO BANDE É CHAPA O NOSSO BANDE É CHAPA Seu bonde é severo Seu bonde é severo Eu não consigo expressar Mas foi no Cesarão E sabe, 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 sabe Pega o Pogo Pega o Pogo Respeito o Mote Respeito o Mote Respeito o Mote Esse cara é sinistro E o Mote é tenebroso Mote é tenebroso Mote é tenebroso Mote é tenebroso Avisar os cuzão do aço pra parar com esse carro De entrar no Cesarão Só pra matar os moradores Mote no Cesarão do aço Mas foi no Cesarão da outra Seu bonde é o Mote é proposta Seu bonde é severo Seu bonde é severo Eu não consigo expressão Mas foi no Cesarão E sabe, 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 sabe Pega o pogo, pega o pogo, pega o pogo Respeito, ponte, ponte, ponte Respeito, ponte, ponte, ponte Esse cara é sinistro e o bonde é tererro Avisa os cuzão do aço pra parar com esse carro De entrar no Cesarão só pra matar os moradores Se mexer com o Cesarão, o rodo vai se meter Se mexer com o Cesarão, o Antares vai se meter Se continuar assim, a bala vai comer Vamos invadir essa porra e acabar com os TCP Essa é a conexão O Antares, o rodo e o Cesarão Essa é a conexão O Antares, o rodo e o Cesarão Ponte do rodo, o Antares, o Cesarão ドibu, o Antares, o Cesarão Ponte do rodo, o Antares, o Cesarão Ponte do rodo, o T epidemiológico Morando, a cara boa Música São seis meses